Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode criar uma perspectiva axonométrica aqui no Twinmotion. E aí, beleza? Sejam todos vocês bem-vindos a esse canal, eu me chamo Lucas Rocha, sou arquiteto, e aqui eu trago conteúdos pra você, mostrando pra você, arquiteto, como você pode encantar o teu cliente criando redes incríveis dos seus projetos. E nesse vídeo específico eu quero te mostrar uma forma com que você pode estar fazendo uma perspectiva axonométrica aqui no Twinmotion. Fazendo essa apresentação através de uma perspectiva axonométrica vai fazer com que você, arquiteto, consiga demonstrar ainda melhor qual que é a ideia principal do teu projeto. Não somente você é arquiteto, mas também se você ainda é estudante de arquitetura e vai estar passando por aquele temido processo de TCC ou de TFG de arquitetura. Então, uma forma a mais com que você pode estar apresentando o projeto lá pra tua banca ou ainda pro teu cliente. E pra estar fazendo essa aula, nós vamos estar utilizando nesse momento esse projeto que é a Residência Sobre as Oliveiras, do Escritório Galardo Lopes Arquitetos, que é o mesmo projeto base que nós utilizamos lá no curso Renderam Pro, a formação avançada. Então, o que seria a perspectiva axonométrica? Esse daqui vai ser basicamente uma perspectiva normal, como que o olho humano consegue enxergar, mas uma axonométrica, se for lá e botar um direito aqui nessa vista 3D e vir aqui em definições de projeção 3D, eu posso estar trocando pra perspectiva axonométrica. E agora eu posso estar fazendo a escolha, por exemplo, dessa daqui. E agora eu vou deixar o ângulo de câmera mais ou menos aqui, 30 graus no X e 150 no Y. E vou dar um OK. E isso daqui é uma perspectiva axonométrica. Deixa eu trocar de lado pra que nós possamos ver lá do outro lado, desse lado aqui. E vou dar um OK. E é sim possível que você faça esse tipo de perspectiva diretamente lá dentro do Tui Motion. Antes de eu mostrar pra você lá no Tui Motion como que você faz isso, algumas coisas importantes que você precisa levar em consideração durante a tua modelagem de projeto. A primeira coisa, além de fazer essa perspectiva axonométrica aqui desse jeito que tá, eu também quero fazer o seguinte, eu já tenho uma vista que ela já tá pronta cortada, eu também quero fazer com que ela fique nesse tipo de estilo de corte, assim. Seria basicamente um corte no 3D. Eu só posso falar daquilo que eu conheço, então eu sei que aqui no ArchiCAD é possível que você faça esse corte e também lá no Revit. Se você tá utilizando o Blender, o 3ds Max, o SketchUp, eu não tenho certeza se ele existe dessas ferramentas, então eu não posso falar pra você. Mas como aqui no Revit existe e aqui no ArchiCAD existe, você pode fazer esse corte tranquilamente. Eu vou mostrar aqui pra você, então, essa perspectiva, como que ela é feita antes, todo esse processo, todo esse tratamento aqui no ArchiCAD, porque é o software que faz parte do meu fluxo de trabalho, pra depois eu tá levando lá pro Tui Motion. Então é bem simples, aqui na minha vista 3D, eu posso teclar no atalho Ctrl Y, pra que eu possa habilitar, então, esse ícone aqui onde diz essa caixinha aqui, ó, que é um arrasto e um plano de corte a partir daqui. Ou seja, se eu clicar e arrastar, eu vou fazer esse alinhamento mais ou menos até aqui, e aqui nessa coordenada eu vou tá cortando, sei lá, por exemplo, um metro. Vou dar um OK e agora eu clico em Finalizar. Feito isso, então, eu acabei cortando o meu modelo. Então eu estou numa vista 3D, mas com o meu modelo cortado. Eu apenas fiz aquele corte de toda a parte da superfície do meu telhado, eu vou tá deixando somente as paredes e as áreas que mais me interessam nesse projeto. Só que outra coisa, antes de cortar, vai ser o seguinte, eu posso voltar aqui em Filtros de Corte e tá escolhendo uma superfície personalizada pra que ele possa pintar nessa região que for cortada. Então, nesse caso, eu tô utilizando essa pintura preto e vou dar um OK, porque agora vai ficar com todo esse contorno preto recortado. E é basicamente esse modelo aqui que eu vou tá exportando também lá pro nosso projeto. Então eu vou tá fazendo o seguinte, eu já tenho salvo aqui dois modelos de vistas, um que é a minha perspectiva normal, sem o corte, propriamente aqui no meu modelo, e outro que é essa perspectiva já utilizando o corte. Tá Lucas, qual que você recomenda que utilize então pra fazer essa exportação e pra fazer essa perspectiva axonométrica lá no Twinmotion? Eu recomendo então que você faça o seguinte, você pode tá exportando tanto essa perspectiva normal aqui, se você quiser fazer a vista axonométrica desse jeito, mas também você pode tá exportando ele dessa maneira, se você quiser exportar o teu modelo e fazer aquela vista recortada. Os dois vai dar certo, porém há prós e contras de cada uma das formas. Eu vou tá mostrando pra você qual que é o pró e qual que é o contra de cada uma das formas, aí você decide qual que vai ser o melhor em cada caso. Então eu vou fazer o seguinte, nessa primeira vista aqui, eu apenas vou lá e faço a exportação. Nesse caso aqui eu tô fazendo exportação desse modelo utilizando o formato DataSmith, então aqui eu vou em renomeio e exporto. E agora eu vou selecionar a minha segunda perspectiva, que é essa perspectiva que já tá com o modelo cortado, e novamente faço a exportação. Nesse caso aqui eu vou exportar então como axonométrica 02. E salvar. Então minha primeira exportação vai ser esse modelo inteiro, e na segunda exportação vai ser somente a metade, ou seja, sem essa parte de cima. Então agora no Twinmotion faremos todas as configurações pra ficar com aquela aparência dessa perspectiva axonométrica aqui. E aqui no Twinmotion eu vou clicar em importar, ou no atalho CTRL I, vou fazer essa importação da geometria, porque eu exportei meu projeto no formato DataSmith, clico aqui em abrir, e seleciono meu arquivo. E aqui dentro da pasta eu posso estar escolhendo entre o meu Renderon Pro Axonometria 01, que é aquela perspectiva sem o corte, da parte de cima do telhado. Então essa aqui é que eu vou estar selecionando. Então seleciono ela, clico aqui em abrir. E agora aqui nessas opções de importação, funcionar eu vou deixar por manter a hierarquia, processamento de malhas, eu vou deixar somente malhas, e o resto eu vou estar deixando como tá. Eu vou clicar em importar. Eu não vou abordar cada parâmetro durante esse processo aqui, já tem aula explicando qual que é a diferença de cada um delas aqui no canal. Então depois vai lá e procura. Então seleciono aqui a minha pasta, e teclo no atalho F, para que eu possa centralizar o meu modelo na tela. E o que aconteceu? Parece que a minha perspectiva aqui, parece que o meu projeto veio sobre o meu nível 0, porque foi assim que eu fiz essa construção lá no ArchiCAD. Não tem problema, posso selecionar a minha superfície e dar um deslocamento para baixo. Seleciono o meu modelo F2 para renomear, e esse aqui vai ser o meu projeto 01. Vou deixar aqui como axonométrica 01. Vou fazer novamente a importação, só que agora eu vou importar a minha axonométrica 02. Então seleciono abrir, as mesmas opções eu vou estar deixando aqui, clico em importar. Aqui ele está falando que existe conflito de materiais, que eu vou estar importando o mesmo projeto, que já existem os mesmos materiais. Então eu não quero que ele faça duplicidade nem nada. Usa a matéria da cena e vou dar um OK. Então eu vou desabilitar a minha primeira importação, que é essa axonométrica 01. Vou renomear para deixar como meu modelo 02. Então aqui eu vou ter tanto o meu modelo 01, quanto o meu modelo 02 em cena. Então modelo 01 é esse, modelo 02 é esse. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou habilitar a minha primeira opção e desabilitar a segunda. E para que eu possa fazer a axonométrica, é bem simples. Tudo que eu preciso fazer é entrar aqui nessa aba desse olho, aqui nesse ícone desse olho, vir aqui em perspectivas, e está escolhendo a minha perspectiva personalizada. Então se for lá e dar um clique, você pode perceber que ele já mudou para essa perspectiva personalizada, que seria basicamente essa axonométrica. E agora utilizando então aqui meu teclado, nas teclas A, W, A, S e A, Q, que é para que eu possa fazer a movimentação. E também clicando aqui no meu mouse, com o meu botão direito, eu quero fazer essa perspectiva axonométrica aqui. Digamos que eu quero ela mais ou menos assim. Vou lá na aba de mídia, imagem, criar imagem. Então feito isso, você já pode perceber que eu já tenho uma perspectiva axonométrica. Mas aqui tem um porém. Se você estiver utilizando o Twinmotion, sem a renderização com o Patch Tracer, você vai ter essas linhas pretas aqui. E não é isso que eu quero, porque se eu for renderizar ela com o Patch Tracer, você pode perceber que eu vou ter uma visualização bem mais limpa. Não vou ter todas aquelas linhas pretas de contorno. Então se a tua máquina suporta o Patch Tracer, você vai estar utilizando o Patch Tracer para fazer a renderização assim, que é o que eu aconselho que você faça. Então eu vou desabilitar ela aqui por enquanto. E agora eu vou estar fazendo o seguinte, se eu for entrar aqui na nossa biblioteca, vem aqui em ferramentas, e agora aqui em sessões, eu clico e arrasto, e eu vou estar adicionando ela, por exemplo, aqui nessa superfície. Eu vou ser do meu modo de multimídia, eu vou selecionar novamente aqui, vou ajustar minha perspectiva, porque eu gosto de ver ela nessa perspectiva assim. Vou selecionar aqui meu box, tecno no 9, que é o meu atalho para que eu possa usar a ferramenta de escala, e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a cortar meu modelo, porque eu não quero visualizar meu terreno inteiro, eu quero visualizar apenas aquela parte da edificação. Então aqui com essa ferramenta de box, eu vou lá e clico e arrasto, eu vou fazendo mais ou menos esse controle assim, eu vou lá e corto meu modelo. Só que eu não quero que ele faça esse corte do que está dentro do box, eu quero que ele mantenha o que está dentro, e recorte tudo que está para fora. Então aqui em inverter, eu dou um clique, habilito, e agora ele faz a inversão desse corte. Então agora eu faço esse melhor posicionamento. E agora aqui eu venho e faço esse ajuste. Essa primeira coisa que eu estou fazendo, vai ser basicamente o seguinte, eu vou entrar aqui no meu modelo, agora eu vou ter uma visualização um pouquinho melhor dessa minha perspectiva axonométrica. Então agora eu venho aqui, faço esse melhor posicionamento da minha cena, conforme eu achar que fica melhor. Eu vou estar utilizando ela mais ou menos assim, nessa área, onde eu não vou estar recortando nada, venho aqui e atualizo a minha cena. Então o que acontece? Agora aqui com essa ferramenta de corte, eu cortei tudo o que não me interessa, o que interessa é o terçamento e a minha edificação. E por que eu estou fazendo isso? Porque se eu for clicar aqui no box, e for pegar então esse meu ponto, que é esse meu ponto azul, que é o meu eixo que vai controlar essa altura, eu vou dar um clique, vou arrastar um pouquinho mais para baixo, mais ou menos até aqui, você pode perceber que eu fiz um corte da minha cena. Só que ainda aqui em espessura, eu posso vir e controlar qual vai ser a espessura de corte. Na verdade, essa espessura está fazendo o seguinte, vou sair do meu modo de multimídia novamente, apenas para te mostrar o que ele está fazendo. Vou voltar para a minha perspectiva normal. Esse modo aqui da espessura, ele não está controlando qual é a espessura de corte desse material. Na verdade, se eu estou cortando o meu objeto aqui nessa parte de cima, nesse plano aqui, deixa eu abaixar a minha câmera, eu estou cortando ela através daqui, e quando eu regulo a espessura, vai ser essa espessura que ele vai estar dando para baixo. Então você pode perceber o que é a espessura. Se eu for deixar em zero, ele vai estar cortando o meu modelo e vai estar acontecendo isso. E fazendo assim, eu vou identificar o meu primeiro problema. O que acontece? Você percebe que se eu estiver olhando desse lado aqui, beleza, está certinha a minha parede, porém, eu não estou vendo o restante dela. Já agora, quando eu vou mudar a minha perspectiva, aqui eu estou vendo, e não estou vendo o lado de fora. Então, eu só estou conseguindo visualizar toda essa parte dos materiais, da face externa do meu modelo. Eu não consigo ver a face interna. E como que eu corrijo isso? Então, eu seleciono lá meu material, e entro lá em parâmetros, logo atrás da minha câmera, e vai ter lá um outro parâmetro, que se diz dupla face, ele vai estar desabilitada. Então, você vai lá e habilita ele. Então, fazendo isso, você vai estar aplicando o material tanto na face externa, quanto na face interna. Então, quando eu habilito esse parâmetro, eu vou selecionar meu material de estuque branco. Então, perceba o que vai acontecer aqui com a parede, quando eu habilito esse dupla face. Ele fez também com que aplicasse o material lá na parte interna do nosso modelo. Então, eu vou estar aplicando somente aqui por enquanto. Porque se for entrar aqui na minha aba, o que acontece agora? Eu vou ter, então, habilitado lá, toda essa parte do material sendo aplicado na face interna e na face externa do meu modelo. Porque quando for renderizar, deixa eu habilitar o Path Tracer, você pode perceber que agora eu vou ter essa sensação de volume no meu modelo. Porém, ainda, eu vou fazer o seguinte. Fazendo somente esse corte, eu consigo perceber, principalmente olhando aqui e olhando aqui, que eu vou ter a face externa e a face interna da parede. Mesmo que essa parede aqui, ela seja um objeto que ela tem, propriedades e tudo mais, como eu estou utilizando esse corte aqui, ele está fazendo apenas os contornos de parede. E para que isso não aconteça, eu vou fazer o seguinte. Vou sair aqui do meu modo de renderização, Path Tracer, vou selecionar o meu box e aqui eu vou dar uma espessura. Normalmente, essa espessura aqui, eu costumo configurar ela conforme for a espessura das paredes do meu projeto. Então, nesse caso aqui, as minhas paredes, a minha maior parede, ela tem 30 centímetros. Então, eu vou deixar aqui 0.30. Vou dar um OK. Se minha parede tivesse, por exemplo, 15 centímetros, deixaria 0.15 metros e OK. Mas aqui ainda, se eu for habilitar o Path Tracer, olha lá o que vai acontecer. Ele fez esse corte, só que aqui, nessa perspectiva que eu estou vendo, eu não estou conseguindo cortar muito esse modelo, porque eu estou com uma vista muito de cima. Então, o que eu vou fazer? Vou cancelar o Path Tracer aqui. E agora vai ser um pouco de você ajustar a perspectiva conforme você achar que fica melhor. Então, nessa axonométrica aqui, eu vou baixar um pouco mais a minha câmera e ajustar como se fosse mais ou menos até aqui. Vou aproximar um pouco o meu modelo. Então, talvez eu possa deixar nessa perspectiva. E agora habilita o Path Tracer. Então, o que eu acabei fazendo? Eu abaixei um pouco a altura da minha câmera e também regulei a inclinação dessa câmera para que não aparecesse aqueles vazios. É uma possível solução quando você não consegue exportar teu modelo já com aquela caixa de corte. Agora, se for desabilitar aqui o Path Tracer, por desabilitar a minha primeira exportação e habilitar essa segunda, vou selecionar meu box, vou puxar ela mais para cima. O que acontece? Eu já vou ter o meu modelo cortado. Então, olha lá, quando eu for renderizar, vai estar pronto esse corte, independente da perspectiva que eu esteja utilizando. Então, até eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na minha cena, que eu não havia salvado ela. Essa segunda, que já está com o modelo cortado. Vou criar uma nova imagem nessa primeira aqui. Deixa eu ajustar novamente esse box, porque eu havia mexido anteriormente. Vou deixar ele nesse corte mais ou menos até aqui. Quase que vai ser a mesma altura que eu estou utilizando no outro, talvez. Vou renomear a minha cena com uma axonométrica 01 e essa outra aqui com uma axonométrica 02. Então, na minha axonométrica 01, eu estou utilizando o meu modelo inteiro, porém eu estou cortando ele com a ferramenta exceção. Na minha axonométrica 02, eu estou utilizando aquela minha exportação com o meu modelo já cortado. Então, nessa opção aqui, eu acredito que é bem melhor. Por isso, eu gosto de estar fazendo essa exportação dessa maneira. Agora, se eu quiser melhorar ainda mais a visualização do meu modelo, para que eu possa fazer realmente uma axonométrica muito mais estilizada, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer a ambientação da minha cena. Que tipo de ambientação? Talvez insere aqui, então, alguns objetos da própria biblioteca nativa aqui do Twinmotion. Vou entrar aqui em objetos, casa, vou ter aqui vários objetos para fazer a ambientação. Posso colocar cama, mesa, cadeiras, enfim, eu posso estar fazendo a ambientação aqui. Posso estar trocando toda essa parte da vegetação, porque essa daqui é uma textura verde que representa, então, lá no Arquicad, a minha superfície de grama. Mas aqui no Twinmotion, eu vou estar inserindo realmente a grama 3D, para que ele fique com uma visualização bem mais bonita. Então, apenas para começar a organizar o meu modelo, eu vou criar uma nova pasta. E essa aqui vai ser a minha pasta de projeto. Vou selecionar minhas axonométricas, jogar aqui dentro. E agora, uma outra nova pasta, vai ser a minha pasta de vegetação. Onde eu vou estar inserindo todas as vegetações do meu modelo. E outra pasta vai ser a minha pasta de ambientação. Onde eu vou estar inserindo os objetos para fazer a ambientação da minha cena. E agora, eu vou começar a fazer. Vou sair do meu modo de multimídia, vou voltar aqui para a minha perspectiva, para que eu possa alterar entre as visualizações da perspectiva. Eu também posso estar teclando na tecla O, que é o meu atalho, para que eu possa estar mudando essas perspectivas aqui. Mas eu vou voltar para essa perspectiva normal. E agora, eu vou fazer o seguinte. Aqui em vegetação, nova pasta, vai ser a grama. Botão direito, define como ativo. Vou entrar aqui na minha ferramenta de contexto. E agora, eu vou estar utilizando essa ferramenta aqui de dispersar a vegetação. E está pegando aqui essa primeira grama. Então, eu vou clicar e vou arrastar. Três tipos dessa primeira grama. Seleciono todas elas lá. E adiciono a dispersão. E agora, eu começo a dar cliques nessa superfície. Começo a dar vários cliques aqui, para que ele possa preencher essa superfície. E agora, eu vou fazer novamente a mesma coisa. Lá em contexto, tinta para vegetação. Mas antes, deixa eu mostrar para você por que eu estou fazendo isso. Vou entrar aqui na minha vegetação e habilitar. Olha lá. Eu já tenho o verde lá na parte de baixo da minha grama 3D e tudo mais. Só que, desabilitar aqui essa grama, eu quero estar utilizando essa textura aqui da parte de baixo. Porque, na real, o que vai ser o verde vai ser a minha grama do Twinmotion. E essa textura, eu não quero que seja verde. Eu quero que ela seja marrom. Então, eu vou estar utilizando essa mesma textura aplicada aqui nessa superfície. E agora sim, se eu for habilitar a minha grama, nessa visualização, o SunPet Tracer não vai ficar uma visualização legal. Quando eu habilito para renderizar o Patch Tracer mesmo, agora você consegue perceber que a parte de baixo vai ter aquela textura marrom e a parte de cima começou a ser aplicada a grama. Porém, como eu estou utilizando uma perspectiva muito mais alta, eu não consigo ter uma grama preenchida. Porque, se eu for ver essa mesma grama que eu estou utilizando aqui, quando eu renderizo ela olhando um pouquinho mais para baixo, tipo nesse caso aqui, ela já começa a preencher um pouco mais, principalmente olhando aqui. Nessa área aqui, não está tão preenchida assim porque eu estou com uma câmera muito mais perto, mas na área mais afastada e com a câmera mais baixa eu começo a preencher mais a minha cena. E não é a mesma coisa quando eu começo a olhar de cima, olha lá, ela começa a ficar menos preenchida. Então, para que isso não aconteça, eu vou fazer o seguinte, eu volto novamente aqui na aba de Contexto, Dispersar a vegetação, vou criar novamente uma outra dispersão da vegetação. Lucas, você poderia estar criando todas elas de uma vez só? Poderia, mas eu prefiro não porque assim eu começo a dividir meu modelo. Eu começo a dar cliques para que eu possa aumentar o número de vegetação aqui. Então, eu vou ter tanto a minha vegetação dispersa 1 quanto a vegetação dispersa 2. E a combinação das duas vai fazer com que seu modelo fique bem mais preenchido. Então, olha lá o que acontece se for renderizar com o Patch Tracer agora, olhando com essa câmera mais de cima, eu vou começar a ter essa grama muito mais preenchida com essa perspectiva aqui. Mas, eu vou fazer o seguinte ainda, vou selecionar minha grama, eu vou ajustar os parâmetros dela, vou aumentar um pouco o crescimento e um pouco a aridez dessa daqui, porque assim vai dar essa diferença de tom de grama na minha cena. É justamente isso que eu quero. A princípio, eu vou estar deixando assim mesmo. Agora, aqui em vegetação, eu vou renomear e vou inserir minha vegetação de arbustos, por exemplo. Botão direito, vou definir como ativo, vou sair do meu modo de multimídia, tecla no A, para que eu possa voltar para a minha perspectiva. E agora, eu começo a fazer a inserção de objetos de vegetação aqui, como se fosse arbustos. Vou estar utilizando aqui, não vou me preocupar muito, por enquanto, em que tipo de arbusto que eu vou estar utilizando para fazer a ambientação dessa cena. É lógico que você vai fazer essa ambientação conforme for a vegetação que você precisa estar usando lá no teu modelo. Nesse caso aqui, eu quero fazer como se fosse, então, uma ambientação tipo isso. Então, eu fiz toda a parte da ambientação através das vegetações aqui nas camadas. Então, como você pode perceber, eu tenho aqui em vegetação toda a parte da minha vegetação, gramas e arbustos. E agora, eu começo a fazer essa ambientação aqui dentro do meu projeto. E agora, se eu for entrar aqui na minha biblioteca, vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui o meu projeto, vou desabilitar a axonométrica 1, vou deixar a 2 habilitada, porque eu já tenho aquele corte lá, caso eu não tivesse ele, por exemplo assim, caso eu não tivesse aquele corte, eu vire aqui, habilitaria esse box, seleciono lá, tecla no 9 e ajusta a escala dele para que ele possa cortar até aqui. Depois, com o meu modelo cortado, é uma forma de estar utilizando aqui o box para que eu possa visualizar toda a parte interna do meu projeto. E agora aqui, por exemplo, a ambientação, eu começo a fazer a inserção do objeto. Então, aqui em casa, eu vou estar pegando o quarto, camas, vou estar inserindo, por exemplo, as camas do projeto. Vou selecionar aqui minha cama, e vou ocultar tecla no H, que é esse daqui. Vou inserir a minha cama, seleciono lá, tecla no 8, para que eu possa fazer rotação, vou rotacionar ela a 90 graus. no meu projeto. E é isso aí, feito toda a ambientação do meu projeto. Deixa eu habilitar o Patch Tracer apenas para você perceber o que está acontecendo. Então, eu tenho aqui o meu modelo já aplicado em toda a parte da grama, também tem toda a parte da vegetação, e agora uma pouca ambientação. E aqui que é o ponto que eu queria chegar para você. O porquê que eu prefiro fazer, então, essa exportação do meu modelo já cortado, do que, por exemplo, estar cortando aqui dentro do Tue Motion. É pelo seguinte fato, você percebe que, utilizando, então, o meu modelo cortado, eu estou fazendo a inserção de todos os objetos de vegetação, todos esses objetos de decoração, e o que acontece? O meu projeto, ele está cortado já no meu modelo 3D. E se eu for estar utilizando, então, esse meu modelo cortando diretamente aqui dentro, eu posso estar usando como uma opção, caso eu não consiga cortar o meu modelo. Mas vai ser o seguinte aqui em projeto, eu vou habilitar aqui, então, minha axonométrica 1, desabilitar 2, eu vou selecionar aqui meu box, e agora eu vou vir aqui e cortar novamente para você ver o que vai acontecer. Por exemplo, se eu quiser cortar nessa altura, olha lá, e for habilitar o Patch Tracer, acabei cortando com minha ferramenta de corte, também lá, aquele meu objeto que estava maior desse lado aqui que aquele ombrelô. Até se eu for pegar, por exemplo, aqui uma vegetação, uma árvore, vou inserir essa árvore bem grande para essa daqui, vou acabar inserindo aqui, bem na frente. Então, se eu for agora renderizar a minha cena com o Patch Tracer, olha lá, eu estou cortando a copinha da minha árvore também. Então, por esse motivo, eu gosto de estar fazendo o seguinte, eu vou desabilitar o Patch Tracer, vou selecionar novamente o meu box, teclo no 9 que é minha ferramenta de escala, puxo lá para cima, tipo de uma forma meio que infinita para que ele não corte nada do meu modelo. E agora sim, aqui na perspectiva, desabilita essa primeira e habilita a segunda, porque agora sim, se eu for renderizar, você percebe então que eu vou ter a minha casa cortada e todos aqueles elementos que compõem a minha cena, eu não vou cortar com a ferramenta de box. Então, aí depende muito do que você quer. Se você quiser deixar ela assim ou não, fica a teu critério. É lógico, se eu quiser estar melhorando ainda mais a qualidade dessa visualização, por exemplo, eu posso ver que na aba de mídia, imagem, vou clicar aqui na axonométrica 2, que eu estou renderizando agora. E aqui em câmera, eu vou lá em efeitos visuais, esse parâmetro que está aqui atrás da minha câmera. Filtros, eu vou estar habilitando então das linhas finas para que eu possa reforçar as linhas do meu projeto. Outra coisa, voltando aqui em efeitos visuais, eu vou estar usando, por exemplo, um filtro de gradiente, onde eu vou deixar a minha cena um pouco mais contrastada, que eu vou estar reforçando então a intensidade das cores mais claras e a intensidade das cores mais escuras. E aqui em saturação, talvez eu baixe um pouquinho, tipo 47, 48, alguma coisa assim. E se eu não quiser que essas sombras fiquem tão marcadas aqui no meu projeto, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui na minha axonométrica, iluminação, e estar utilizando então essa intensidade do sol mais baixa. Intensidade de 1, o meu sol vai estar bem fraco, me acendo um pouco mais escura. Essa aqui é uma opção. A outra opção, eu vi aqui no meu céu dinâmico e está escolhendo, por exemplo, luz do céu HDRI. Então, eu vou estar pegando a luz do céu HDRI, e o monstro vai fazer o carregamento do mapa HDRI para que eu possa estar utilizando em cena. O que vai acontecer então? Vou estar substituindo a luz do meu céu dinâmico para uma luz do céu HDRI. Então, se eu for clicar aqui em mais, eu vou começar a renderizar uma qualidade bem baixa mesmo, apenas para que eu renderize mais rápido. Então, eu estou utilizando esse céu aqui. Então, se eu for voltar aqui na minha biblioteca, ambientes, vou estar pegando um céu externo, eu recomendo que você use para fazer esse tipo de coisa aqui, luzes mais difusas, aquele mood que seria basicamente um céu nublado, onde eu vou ter então toda a parte das nuvens servindo como um filtro para que eu só não consiga incidir diretamente aqui na minha cena e marcar tanto essas sombras assim. Então, eu posso vir aqui em céus, vou estar pegando um céu, por exemplo, de manhã e tarde, que o céu vai estar mais alto, só que um céu encoberto. Aqui em céu encoberto, vou estar escolhendo, por exemplo, algum desses mapas aqui para que eu possa estar utilizando para compor o meu céu. Então, vou estar pegando esse dia nublado, eu clico e arrasto e assim que ele substituir, você vai perceber que as sombras vão ficar bem mais difusas na minha cena. As sombras do sol não vão ficar tão marcadas assim. Então, aí depende. Se você quiser que a sombra fique totalmente marcada, você usa um céu diferente, mas caso você não queira, você vai lá e faz esse ajuste. Então, aqui a intensidade do sol está em zero, se eu for deixar 5, por exemplo, aí não. Então, mesmo que eu esteja utilizando esse mapa HDRi, como se fosse o céu com um mood mais nublado, o sol vai estar mais intenso. Então, aqui, se eu for utilizar uma intensidade do sol em 1, vou ter uma sombra um pouquinho menos difusa. Aqui, luz ambiente, esse parâmetro que está atrás da minha câmera, eu vou deixar, por exemplo, 2, para que eu possa ter uma iluminação melhor no meu ambiente. e agora eu posso estar fazendo esse controle da exposição da minha cena, caso eu queira deixá-la um pouquinho mais clara, ou menos clara, e fica a teu critério como que você gosta de ver essa cena. Eu também poderia estar fazendo as configurações desses materiais em cena, apenas dando um brilho, configurando o mapa e tudo mais. Eu vou fazer isso aqui de uma forma bem rápida e assim que eu terminar, eu volto com você mostrando qual foi o resultado aqui da nossa cena. E agora que o nosso projeto já foi renderizado nessa perspectiva isométrica, você pode perceber aqui qual foi a qualidade de renderização. Nesse caso específico, eu renderizei essa imagem no tamanho de 4K, para que ele fique com bastante detalhes assim e para que você possa perceber aqui qual foi a qualidade e o modo que o Twinmotion fez essa renderização da perspectiva isométrica. É lógico que se eu quiser ainda passar por um software de edição de imagens, para por exemplo, estar recortando esses lados aqui de baixo onde foi essa modelagem da geometria, eu posso ainda estar ajustando melhor, muito mais a exposição de luz e fazendo outras configurações ainda. Mas como você já pode perceber aqui, só utilizando essa imagem do tipo que está, você já consegue encantar o teu cliente e agregar muito maior valor ao teu trabalho apresentando uma imagem como por exemplo nessa daqui no teu estudo preliminar, no teu projeto executivo ou ainda arquiteto para que você possa estar utilizando esse tipo de imagem lá no teu portfólio. Mas antes de estar mostrando como que eu fiz essas configurações finais aqui lá no Twinmotion, se você quiser estar seguindo meus trabalhos na rede social, os links vou estar deixando aqui na descrição. E caso você tenha um amigo, um colega que está fazendo TCC ou TFG de arquitetura, já mando esse vídeo lá para ele que tenho certeza que vai poder ajudar bastante para que ele possa apresentar esse trabalho lá para a banca final. Mas então, eu quero mostrar para você agora como que eu fiz essas configurações aqui no Twinmotion. Deixa eu ajustar aqui novamente o tamanho para que ficasse mais ou menos essa linha. Eu aqui coloquei de uma cor como se fosse magenta e tal. Como que eu fiz essas configurações aqui lá no Twinmotion. Aqui no Twinmotion então eu fiz o seguinte, eu vou selecionar meu box aqui, se eu for renderizar ele, vou clicar em CTRL 2 para que eu possa renderizar em média, uma qualidade de embaixo do Pass Tracer mesmo, você pode perceber que essas configurações aqui eu fiz propriamente no modelo. Como? Selecionando então aqui meu cubo, eu ajustei aqui a cor, a cor e a espessura. Então aqui eu ajustei a espessura de como que eu queria que ficasse essa espessura no meu modelo. Então você pode estar fazendo esse ajuste conforme a espessura que você acha melhor. E aqui em cor, eu ajustei uma cor onde faz mais sentido para a minha cena. Você pode estar utilizando uma cor que marca bem qual vai ser a sua identidade visual ou ainda alguma cor que você acha que vai destacar melhor no seu projeto. E nesse caso, aqui você está utilizando então aquela cor magenta para que quando eu fosse renderizar essa daqui fosse aquela opção final do meu render. E é lógico que ainda, antes, deixa eu voltar aqui, eu ajustei também até onde que eu estava pegando aquele modelo, aquele corte de modelo. Então depois que você fizer isso, você vai ver que aquele corte de modelo como eu aproximei bastante aqui da minha casa, ele acabou cortando também a vegetação. Então você tem que tomar atenção para que esse tipo de coisa não aconteça que você comece a cortar somente as coisas que fazem sentido lá no teu projeto. Então essa daqui é uma forma que você pode estar utilizando para fazer essa perspectiva axonométrica aqui no Twinmotion, apresentar teu trabalho para o teu cliente com muito mais qualidade e como consequência disso então, agregar maior valor ao teu trabalho. Um abraço e a gente se vê em uma próxima oportunidade.